Estamos de volta com o Religar e Conhecimento em Religião. Hoje nós estamos falando sobre uma disciplina que pesquisa fatos religiosos concretos, como o nosso convidado também gosta de dizer, a ciência da religião. E estamos aqui com o Fabiano Vitor Campos, ele é professor do Programa de Pós-Gradulação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nós terminamos o primeiro bloco, Fabiano, você ia começar a falar de um outro aspecto da relação, da distinção, na verdade, entre ciência da religião e filosofia. Eu gostaria de pedir para você, então, concluir e depois, então, eu gostaria que você falasse da teologia, que possível relação e que distinção deve haver entre essas duas disciplinas. Perfeito. Então, seguindo no raciocínio, uma segunda diferença que poderíamos aqui relencar acerca da ciência da religião com relação à filosofia, se refere ao fato de que a filosofia, ela procura trabalhar sempre com abstrações, com a questão da universalidade. E a questão da universalidade é uma questão importante e ela se refere ao próprio ato do pensamento na busca de uma compreensão da realidade, quando, então, nós conceituamos, quando nós teorizamos, nós estamos realizando essa busca da universalidade. Todavia, autores como o Yohakim Vah, por exemplo, nos ensinam que a ciência da religião, ela parte do particular e ela não deve abstrair as diferenças particulares, singularidades, ou colocá-las, resumi-las num patamar absolutamente uniformizante e universalizante. Então, autores como ele nos ensinam que, embora nós trabalhemos, sim, e é necessário para se fazer ciência com teorias que pretendem, pelo menos, ser universais ou alcançar uma certa universalidade e também conceitos que são universais, por isso que a gente se refere a um conjunto de fenômenos religiosos, esses conceitos, essas teorias não podem suprimir a diferença, não podem colocar a diferença num guarda-chuva, por exemplo, de uma certa compreensão de uma específica determinada religião, como ela sendo o modelo paradigmático à luz do qual todas as outras devam ser compreendidas. Então, nesse sentido, a ciência da religião também não é fazer filosofia da religião se por filosofia da religião se compreende esse movimento. E falando, então, de teologia, como a gente estava falando no intervalo, é muita coisa, acho que a gente vai precisar fazer uma segunda rodada desse nosso programa, mas está muito bom ouvir você, acompanhar você nessas relações. Teologia, você nos ajuda a compreender a distinção entre essas duas disciplinas. Obrigado, Flávio, obrigado a todos e a todas que nos assistem. Em relação à teologia, penso que a distinção que se deva fazer é exatamente no sentido de que a teologia é um discurso racional sobre o divino que parte da fé, ou sobre a experiência humana do divino, que parte da fé, que parte da crença de um determinado grupo, de uma determinada experiência já vivida, já vivida por aquele grupo e, portanto, vai procurar compreender a realidade dita religiosa e a realidade humana, a realidade do mundo humano, no qual nós estamos inseridos, à luz da normatividade dessa experiência. ou seja, essa experiência se torna a norma a partir da qual se observa e se caracterizam essas outras realidades, sejam elas quais foram. Então, todas as outras vão ser compreendidas à luz daquela experiência primeiro. A ciência da religião não parte desse pressuposto. Ela procura, nesse sentido, para falarmos com o Max Miller não cair nem em favoritismos, nem em proselitismos religiosos. Ou seja, não se trata de defender uma fé em particular, mas se trata, para o cientista, para a cientista da religião, de observarmos os fenômenos ditos religiosos sem priorizar um nem em detrimento de outros, sem priorizarmos, sem defendermos a causa de um em relação às outras. Então, nesse sentido, a ciência da religião, ela caminha, como é de praxe da ciência moderna, numa certa posição, numa pretensa, pelo menos, posição de neutralidade científica, ou seja, de imparcialidade, e, nesse sentido, ela busca acolher a todas e não apenas uma ou algumas realidades ditas religiosas. Como nós havíamos falado, há outras disciplinas científicas que estudam religião. É possível falar em uma especificidade da ciência da religião em relação a, por exemplo, a sociologia da religião ou a psicologia da religião? Sim. Há, certamente, uma especificidade e ela reside, ao meu ver, no fato de que a ciência da religião, ela trabalha também com material vindo, proveniente, oriundo dessas outras disciplinas, dessas outras ciências. Então, ela trabalha com métodos e com conteúdos teóricos, conceituais, da sociologia da religião, da antropologia da religião, da história das religiões, da geografia da religião. Então, ela trabalha com esse material. Só que o que a caracteriza e o que a distingue é que, quando nós trabalhamos com esse material fora da ciência da religião, portanto, no campo específico, particular de cada uma dessas ciências, nós, no caso, o geógrafo da religião, o sociólogo da religião, o antropólogo da religião, o psicólogo, a psicóloga da religião, eles vão se ater à normatividade e metodológica conceitual da sua própria disciplina. E eles, portanto, farão suas análises baseadas na tradição e na metodologia que foi legada pela ciência. Então, por exemplo, por aquela ciência. Então, por exemplo, a sociologia da religião se desenvolve fora da ciência da religião e de maneira independente e autônoma com relação à ciência da religião. O mesmo ocorre, por exemplo, com a psicologia da religião. Todavia, quando o cientista, cientista da religião, vai analisar o fato, o fenômeno religioso, ser os fatos, melhor até no plural, ele parte, ela parte da análise do material fornecido por essas ciências. Só que colocando-as em diálogo. Então, e em confronto. Então, não é mais a sociologia da religião tendo a última palavra sobre o que é a religião. Mas se considera, que o cientista e a cientista da religião sejam capazes de confrontar esses saberes, de colocá-los em diálogo e de perceber como que esses saberes, de forma autônoma, quando considerados fora da ciência da religião, à luz da ciência da religião, ou quando abordados no interior da ciência da religião, como que eles revelam apenas uma face do fenômeno, uma face da realidade que está sendo observada. Então, é necessário pôr em diálogo esses saberes. Ou seja, o cientista da religião, ao estudar e se apropriar desses conteúdos e métodos, ele tem a percepção de que essas ciências nos falam o que é essa realidade que nós estamos analisando, mas nos falam cada qual a sua maneira. Ou seja, de modo apenas de nos apresentar um perfil da realidade observada, e que, portanto, é necessário considerar outros aspectos. Então, a religião é fato social, como nos diz o Durkheim, mas não é só fato social. É também fato antropológico, é também fato histórico, é também fato material, que se materializa nas artes, nos livros sagrados, é também nos artefatos, e assim por diante. Então, é fato humano, além até do social, o social compreendido também como humano, e assim por diante. Ou seja, o pesquisador, a pesquisadora em ciência da religião, nesse sentido, é convidado no interior da ciência da religião e ao praticar essa ciência, ele é chamado, interpelado, a fazer uma análise de cunho interdisciplinar. Tem até um artigo do professor Flávio que nos interpela aqui a responder as questões. com a autoria com a Mauri, né? Isso, e com a autoria com o professor Mauri sobre essa questão da interdisciplinaridade no âmbito da ciência da religião, que não é um termo da própria sistematização, do período de sistematização da nossa disciplina. Ele é posterior, mas ele nos ajuda a bem compreender essa dinâmica, que é a dinâmica própria da ciência da religião. Então, em síntese, ela nos favorece essa relação de dialógica entre os sabedores. Obrigado, Fabiano, pela sua participação, por ter nos ajudado a compreender a disciplina, o que é a disciplina de ciência da religião. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades e cursos, acesse a página focminas.br barra ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.